Em uma era antiga, Napoleão assumiu o poder da França, se tornando o novo imperador. E com propostas de expandir o império, ele ganhou um grande apoio do exército. O seu sonho era conquistar toda a Europa e parte da Rússia. E ele estava no caminho certo. Olá pra você que anda com os dentes. Hoje vamos iniciar uma nova série, dessa vez com a França no cenário das guerras napoleônicas. É antes que perguntem se a série com o Brasil terminou. O objetivo da série era dominar toda a América do Sul, não o mundo. Eu ainda vou fazer uma série dominando o mundo com o Brasil. E queria deixar bem claro que os créditos dessa série vai para o Luke 4Z. Foi nesse mito que eu me inspirei para criar o canal. Ok, vosso imperiador liderará sua nação para se tornar o maior império da Europa. E também esse vídeo é mais para introduzir a série. Não tenho interesse em expandir demais nesse vídeo. A primeira coisa que vou fazer é melhorar nossas relações com os outros impérios. Não quero uma guerra contra um império grande agora. Agora vou começar a recrutar o exército. Não quero nenhuma guerra agora, mas é sempre bom se prevenir. Não quero uma guerra contra um império. Não quero uma guerra contra um império. Pronto, eu literalmente militarizei a fronteira com todos os países Como eu disse, vou me prevenir o máximo possível Parece que o Império Austríaco quer ter acesso ao nosso território Como eu quero manter uma boa relação com ele e vou permitir Ei, olha esse duelo colossal Eu acho que a Espanha vai levar a melhor nessa Parece que Portugal conseguiu virar o jogo Devo admitir que estou impressionado Eita, parece que a Inglaterra decidiu entrar na briga também Agora não tem jeito, a Espanha vai levar a pior Eita, parece que os Países Baixos também querem acesso ao nosso território Mas parece que eles estão em guerra com os austríacos E como eu quero uma boa relação com eles, vou recusar Esse será nosso primeiro alvo Mas parece que esse país tem uma aliança Então vamos mobilizar nossas tropas primeiro antes de atacar Música Música Legenda Adriana Zanotto 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 Obviamente Napoleão não gostou nada disso e viu isso como uma declaração de guerra e antes mesmo de qualquer invasão Napoleão já estava se preparando para a batalha.